Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, os Srs. Presidentes das Comissões, Sra. Ministra, vamos falar de juventude e tal como no desporto o Governo refugia-se numa abordagem setorial e de programas com propostas e medidas dispersas, mas não consegue definir um plano de política transversal e intersetorial que responda à pergunta qual o plano estratégico para a juventude em Portugal. Temos o programa A, o B, o C, mas não há onde queremos chegar com todos estes programas. Sra. Ministra, vamos falar do programa Escolhas, que já hoje aqui foi falado também. O IPDJ assume a gestão deste projeto, que não é novo, na sequência da extinção do alto comissariado para as migrações. O Orçamento de Estado refere estar previsto o dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela anterior estrutura orgânica. E o que queremos saber é como é que vai acontecer. Porque observando o último relatório deste programa, o que corresponde à 8ª geração, de janeiro de 21 a dezembro de 22, é notado um progressivo subfinanciamento do projeto, dos projetos aprovados, nas últimas gerações. No volume de financiamento dos projetos é realçado que a 8ª geração teve o menor financiamento máximo de sempre, 58 mil e 800 euros, quando em 2001, quando o projeto começou, alcançava 90 mil euros. Mais, o relatório indica as baixas remunerações dos membros das equipas dos projetos e refere à ausência de critério transparente e robusto na distribuição do número de projetos por nútice 2 e a falta de clareza no tratamento diferenciado a projetos específicos. Portanto, em conformidade, pergunto que medidas serão tomadas para a maior transparência deste projeto, como é que o Governo vai efetivamente operacionalizar a ligação deste projeto ao IPDJ no âmbito da cultura e do desporto e se vai o Governo alavancar o programa Escolhas com estas medidas ou é mais um chavão do que agora é que vai ser e fica tudo pior ou na mesma. Muito obrigada.